Música No Rio Grande do Norte já foram diagnosticados mais de 280 casos de crianças com microcefalia. O dado é preocupante e tem alertado a toda a comunidade acadêmica. Aqui em Natal, a Faculdade Maurício de Nassau vai disponibilizar à população o Centro de Reabilitação e Tratamento em Microcefalia. O intuito nosso é de prestar assistência desde a criança, as mães, todos envolvidos direto e indiretamente com a microcefalia, até mesmo os curiosos, tirar dúvidas a respeito, levar um pouco da informação à sociedade. Esse é o nosso propósito inicial, assim também como realizar pesquisas relacionadas, tanto na reabilitação como pesquisas científicas, de acordo com a nossa demanda e de acordo com a necessidade. O centro vai disponibilizar de maneira gratuita informação e tratamento para mães e crianças. Os interessados devem se dirigir até a Clínica Escola, que fica localizada no bairro Barro Vermelho, portando os documentos pessoais básicos. Será realizado palestras para essas mães de orientação, essas gestantes, os curiosos, a parte de informação, tanto da questão de medicamentos, do uso de medicamentos, a gente sabe que a gente vê uma epidemia relacionada ao Zika, então, desde os cuidados paliativos, como o uso de repelentes, orientação a respeito disso, orientação social, levar um pouco na informação do que é a deficiência, as características básicas da deficiência, assim também como um trabalho assistencial de reabilitação da criança. Alô, cidadão! Agora é com você! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL